Em homenagem ao Dia da Mulher Caxiense, comemorado no dia 11 de maio, a Galeria das Vereadoras do Legislativo Caxiense ganhou uma nova cara. Agora a parlamentar Tatiane Friço, do SD, também tem sua foto exposta. Tatiane, junto das vereadoras Denise Pessoa, do PT, Gladys Friço, do MDB e Paula Iores, do PSDB, constituem a maior bancada feminina da história de Caxias do Sul. Na galeria, ficam expostas fotografias de todas as mulheres que fazem parte da história do parlamento na cidade. Como vereadora, Tatiane atua para prevenir e combater a violência doméstica, estimular a participação feminina na política, buscar melhorias na área do turismo, incentivar o uso da bicicleta e buscar avanços na infraestrutura cicloviária. Também luta por melhores condições nas áreas da educação, da segurança e da saúde. É uma sensação, é uma honra, mas também uma grande responsabilidade representar a mulher cachiense, a sua garra, a sua luta, a dedicação. E o meu desejo para o futuro é que a gente tenha mais e mais mulheres participando da política e compondo a Galeria das Vereadoras aqui na Câmara. São alguns anos que eu estou envolvida com política, com movimentos comunitários, fazendo voluntariado. E estar aqui hoje realmente acaba dando a sensação de dever cumprido, de chegar lá, de lutar, de persistir e que vale a pena, né? Quando a gente acredita e quer fazer a diferença na vida das pessoas, a gente tem que persistir, mesmo quando em alguns momentos a gente tem algumas derrotas.